Se o sol se flore e a noite me chegar, tu és quem me guiar. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Se o mar me subenvia, tua mão me traz na tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se flore e a noite me chegar, tu és quem me guiar. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Se o mar me subenvia, tua mão me traz na tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Es globo. Aleluia, loia. Aleluia, aleluia. E as boas alrightos. E me faz andar sobre as pragas. Ai, se o mar que tu beija a tua mão És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Aplausos